Esse ano de 2008 foi espetacular para mim, seguramente o melhor ano da minha carreira e essa noite foi uma noite maravilhosa, com bosta nova e tudo, então para mim está coroando realmente o ano. Queria agradecer muito ao Comitê Olímpico Brasileiro por essa honra de representar aqui os treinadores de modalidades individuais no Brasil, particularmente os treinadores de atletismo e também por todas as condições que nos deu ao longo desse ciclo olímpico de preparação, condições que culminaram com esse desempenho em pequeno.